Olha lá, Xamã Elemental. Garoto, é aqui, ó. Você quer bater com o Xamã Elemental? Tá aqui, ó. Olha o Decan Roy, ó. Temos um Decan Roy e um Xamã Elemental. Tudo que a gente, até agora, padrão. Padrão assim. Não, o Decafrost não. Porque fora a Sindragosa, ele não faz nada no OE. Então você teria que matar as pessoas na Sindragosa e no BFA isso não acontece. Tá? Não acontece. Então, ó. O que você vai ver do Xamã Elemental? Tá? Você vai ver ele ligar o Artefato, ele dá dois Shine Lines, ou um, e Earthquake. Ele tem que estacar Earthquake. Earthquake, Earthquake. Então você vai ver que o Xamã Elemental, ele não começa lá longe. Ele não começa lá longe. Mas se o pull demorar, mano, vai começar a explodir. E detalhe, o cara que tá jogando Decan Roy, ele joga de Mage no Live. Vocês ainda não conheciam o dilema. Não, o clipe dele não é comparado com o Decan Roy. Não tem nem comparação. Porque sabe qual é o problema? O Decan Roy, sabe qual é o cooldown do Burst de AWE dele? O Burst. É um minuto e meio. Ó lá. Vamos lá. Vamos ver o tamanho do pull que eles vão fazer. Se é que eles vão fazer pull grande. E lembrando que a gente tem que lembrar... Ah, eles vão puxar essa porra toda pro Vago. Ó lá. Ó, 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 ó. Ó, foco na direita aqui. Foco na direita. Ok? Vamos focar na direita aqui. Ó, na esquerda a gente vai ver o... Ó, deram um BL aqui na esquerda. E na direita vai dar o BL já já. Deram um BL. Ó lá. Ó, o Xamã Elemental tá estacando o de Quake ali na direita. E o Decan Roy, olha na direita. Vamos ver. Ó lá, 100. Vamos ver se ele... 200. Não é muito grande o pull. 300. Só que os Rogue não tão batendo. Os Rogue não usaram o burst. Eles tão batendo normal. Então eles usaram só o Decan Roy na direita. Pra bater. Os restos tão batendo normal. E na esquerda todo mundo bateu. Então na esquerda, todos os DPS estão sem cooldown pro boss. Tá tudo sem cooldown pro boss. O que é bom e ruim, né? Tanto faz. E na direita, eles ainda tem cooldown pro boss. Então vai voltar o boss junto com os Hades. Só que eles vão ter cooldown pra tudo. Ai, agora os Rogue tão batendo. Ó o Rogue com 260. Não sei se vocês tão vendo, ó. Ó, o Warrior com 270. O Rogue agora tá batendo. O problema é o Decan Roy agora, né? Ele não tem nada agora. Ele tá... Ó. Opa! Opa! E morreu o Warrior. Aí já alguém passou vergonha na internet aqui, mas tudo bem. Enquanto isso, o pessoal que tá mais fazendo, digamos... Vamos chamar de safe aqui na esquerda? Tá? O pessoal que tá fazendo safe tá sendo melhor. 300k o seu overall? Não, como assim? Tenso. O que é necessário pra esmagar minha Sendragosa? É, a Sendragosa hoje não serve pra nada. Porque no Legion, ela matava todo mundo com um Teco. Hoje, ela só dá dano. Então, entre só dar dano e o Decan Roy, que dá dano constante... Não serve pra nada. O que vai aparecer Decan Roy depois desse MDI, já começou a aparecer, tá? Já começou a aparecer. Mas eu não sei se vai aparecer. Eu acho que vai aparecer muito o Rogue. Mas... Porque Rogue até tem. Mas... Eu acho que vai ter mais. Tá? Ah, tá. Esse boss tá vendo que os 3 midis ficam perto. E aí você tem um range de... Lá longe. E note que o Charmão Elemental tá ali na direita, ó. Vocês conseguem ver o Charmão Elemental fora da batalha ali, ó? Pra ele não tomar o tiro do... Porque o Charmão Elemental lá fora, ele nem tem que se preocupar com o pássaro. E ele... Aí, ó. E ele nem tem que se preocupar porque ele tá com mais de 40... Ele tá com mais de 30 yards pro tiro. Então, mesmo que o boss mire no tiro dele, ele não toma o tiro. E o papagaio não tá ali. Então, ele só bate. Ok? Lembra que é isso. É na segunda fase. Só que o Healer tem que chegar perto dele pra curar ele, né? O Healer tem que ir pra cá. O Healer tem que... Moço. Ah lá. Tá vendo que ele se curou? Porque o Healer tá do outro lado da sala. Mas tudo bem. É só um riozinho, tá? Em questões de velocidade. O time da direita, mesmo que morreu... Note que eles estão fazendo se bobear o boss mais rápido. Tá vendo? O boss um pouquinho mais rápido. Eles wipearam, voltaram. Eu acho que a gente tem que ir da direita dependendo do segundo... Ah, não. Depende do terceiro boss. Porque o segundo boss do Charmão Elemental vai dar um pau. Por que o segundo boss do Charmão Elemental vai dar um pau? Porque ele consegue dar Flameshock nos dois Hades. Então, ele só solta a Lava Burst. Paladina de Triposha não tá muito ruim? Não. A gente tava conversando disso agora há pouco. Talvez, existe uma possibilidade que essa semana ou a próxima a gente veja um. Tá? O meu problema é que... O Charmão Elemental... O Paladina de Triposha não dá um dano escroto, ok? Quando ele liga a asa e ele começa a rodar, ele dá um dano nojento. Tipo, gigantesco. Só que o problema é que o Deca enrole também. Então, é difícil. Eu não sei. Talvez. Ok? Talvez veja o Paladina de Triposha. Mas ele não tá ruim, não. Ok? Vamos ver o que eles vão fazer. Note que eles não vão pegar o capacetinho ali. Tá vendo? Sabe o capacete que você faz e você vira amiguinho? Você não pega o capacete no começo. Você tem que pegar o maior número de adds possível no começo. Pra você ter porcentagem aí. Pra depois você pegar o capacete e o pessoal virar seu aliado. Então, eles vão pegar muito bicho. Tá? Ah, não. Eles vão tirar o negócio primeiro. Não. Então, beleza. Então, eles vão pegar porcentagem em outro lugar. É o... Essa semana é o... Ah, é o cara da espada que tá do seu time. Ah, não. Então, o cara da espada, beleza. Então, eles vão tirar os Harpooners, se não me engano. Eles pegaram o capacete, eu não vi. Eu sei que eles fizeram um RP, mas eles não pegaram o capacete não, né? Não, eles não pegaram o capacete. Então, pronto. Então, tá certo. Eles fizeram o que eu falei. Eles não pegaram o capacete e vão matar os bichos. Ah, o chamãe elemental. Tá vendo? Olha o Earthquake ali, ó. Pei, 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 pei. Ok? Aí, o que vai acontecer? O Ripping vai sair aí, ó. O Ripping vai sair aí embaixo. Eles vão tentar fazer o Ripping tudo aí, ó. Bonitinho aí. Aí, o Ripping tudo bonitinho. Mesmo os casters, que são os problemas do Ripping, eles vão sair juntos. Não vai ter problema nenhum. Mas recuso por despeito. Você tem muito... Eu não vejo muito de Khanholi pra entrar em chave. Alguém tomou a... Duas pessoas morreram. Um deu o berreze e o outro vai ter que voltar andando. Temos o... Aí, tá vendo? Lembra que a gente tava falando do... Do fator Frostmage, que dá... Que dá... Note que esse time, se ele tivesse, eles não teriam morrido. O time da direita tem o... O de Khanholi, então eles tão explodindo o pool ali. Mas, tô falando. Pessoas que dão Slow, se bem que o chamãe elemental fica dando... Mas não foi o suficiente pra ajudar o Warner. Tudo depende. Tudo depende. Qualquer coisa que você tenha no seu grupo, você só tem que usar. Não importa. Você tem que usar. A gente tem na direita o de Khanholi. Eles tão na ponte, que é um péssimo lugar pra fazer essas coisas. Mas deu tudo certo. Note que foi meio... Foi meio treta ali. E note que o time da direita, eles puxaram na ponte. Agora eles tão indo lá na frente puxar todo o resto. Então o Ripping vai ter que vir lá de longe pra cá. Então o Ripping desse pool aqui vai ser um pouquinho mais... Mais... Certinho, né? Como que tá aí? Tá de boa. Twitch Primer rica? Como assim? E aí, Pips? Cara, tá de boa. Até agora a método de Diego ganhou o primeiro. Agora a gente tá no segundo. Eu acho que o meu elemental ali... Explodindo os atos. E na direita a gente vê o de Khanholi. Olha, eu sou o Apocalipse. Vota ali. Eu quero ver o segundo. Eu quero ver o da direita. Eu queria poder clicar lá. Ah, por exemplo. Ó, você quer ver o equipamento do Xamã Elemental? Vamos ver o Xamã Elemental aqui, ó. Xamã Elemental tá usando... Trinquete do PVP, porque é bom que você usa e dá... Aí eles clicam... O Hulk começou o porco, todo mundo clica ao mesmo... Alguém esqueceu de clicar. Tá? Enquanto tá esperando o porco. A gente puxa alguma coisa. E o Dilema tá usando o quê? Heist. Cara, ele tá usando o trinquete de tanque? Não, isso aqui tá errado, né? Ou não? É por causa do primeiro boss? Cara, esse trinquete ou tá errado ou é por causa do primeiro boss. Eu acho que é por causa do primeiro boss. Tô achando estranho. Começa tudo bem. É por causa do primeiro boss, né? Por causa da pistola do primeiro boss? Ah, outro segundo, talvez? Ah, cadão. Usa sim ainda. O Xamã tem uns totens ainda, como assim. Ah, sim, pra ajudar, tá. Não, mas qualquer slow do jogo sem ser do Frustmage é 50, sabe? E o do Warrior já dá 50. Então... Esse porco é a melhor coisa do dia inteiro, isso é verdade. Isso é verdade. Ah, tá. Essa tartaruga, ela até que bate bastante, mas lembrando que não é Fortified, é Tyrannical, tá? Então a gente vai ver esse boss demorar. Lembrando que nesse boss agora, nesse boss agora, a gente vai ter... Os dois Robes tem Evasion, pra eles tancarem uma vez a rodada do Tubarão. Fora isso, eles podem dar Fenty e segurar, não sei se vocês vão fazer isso. Mas lembra que o fato de você ter 2 milis na esquerda e 3 milis na direita, supostamente o grupo da direita vai demorar um pouquinho mais no boss, tá? Porque o DK no role ele não faz nada, ele vai ter que sair de lá, provavelmente, pra poder tancar. Só se o Trinket explica isso. O fator Trinket talvez faça ele até tancar a rodada. Não sei, vamos ver se ele vai ficar na rodada ou não. Eu acho que não vai ficar. Tá? Agora eles devem fazer... Falta um minuto pro BL, eles vão pegar mais porcentagem. Aí eles devem voltar pra dar o BL no bicho lá. Aí agora eles estão passando... O grupo da direita tá passando invisível pro porco. Vamos lá. Já começaram... Já alguém começou o porco, tem que... Alguém errou... Não. Quase que eles erraram com o Quake. Aí de novo, faz o porco. Não tá muito bem coordenado o grupo da direita, mas tudo bem. Porque o porco, quando você começa e você começa o negócio de ir embora, o porco fica parado. O porco fica paradinho. Aí se todo mundo chegar ao mesmo tempo e clicar o botão no porco, acaba o negócio. Ok? Sim, ele tem o... O talento que aumenta 3, mas o DK não tem. Então, eu não sei... O DK, por mais que ele bata... Bastante, talvez desatrapalhe, entendeu? Ainda 3 milis é um problema independente. Porque lembrando que o fator que você ter 3 milis se um tubarão chegar, é um problema. Você tem que kaitar o tubarão pra lá. Normalmente ele vai só no healer. No ranged, mas o tubarão pode ir lá também, entendeu? Tem o Tornay, tem o Tornay. Tá vendo que eles estão saindo... Aí, os roguês estão batendo na tartaruga e estão dando cleave no bicho. Até aí, maravilha. Quanto mais mili você tem nessa batalha, querendo ou não, mais atrapalha. Por causa do tubarão, por causa de qualquer coisa. Usar Ice Fury pra raid é uma bosta. Ah, tá. Só vamos deixar o elemental. A gente foi isso. Tá, aí na direita estão... O pessoal deu o Heaping agora. Vamos ver o que o DK on Roller vai fazer. DK on Roller não tá com o Burst dele. Quando você vê ele soltando Deathlink aqui no chão, você vê que ele vai soltar o Burst. Até agora ele não soltou. Burst não, ele vai bater em Awe, né? Acho que ele não tá... Deve tá no cooldown. Tá, o BL... O BL voltou, eles vão usá-lo lá no segundo boss de novo. Eles vão usar no segundo boss. Vamos ver se eles vão usar no segundo ou no último. Ah, porque o segundo boss não é tão fácil quanto parece, tá? Normalmente as pessoas usariam nesse boss aí. Mas o segundo boss é treta. Aí o grupo da direita vai voltar pra fazer o BL, provavelmente, pra depois fazer o terceiro boss. Não sei se eles vão fazer o terceiro boss primeiro. Eles vão fazer trash. Mais um trashzinho, ok. Olha o DPS do xamã aí, tá meio... Pessoal tá meio lento na direita aí. Aqui eles tão pegando mais trash primeiro, né? Lembrando que você quer terminar o trash junto com o terceiro boss ou junto com o último boss que tem trash logo do ladinho, tá? Não, para de bater... É, a gente já falou disso, hein? Compara a gente que tem os talentos dos druidas, tá? Vamos ver os druidas, vamos lá. Um druida tem... Ah, talento, acho que os dois vão estar iguais. Não. Um tá com dois swift mands. E um tá com cenário 1-word. O cara do cenário 1-word tá rodando. Swift mand cura o alvo. Hainun quer pra bater. Hainun pra bater de novo, pera. Calma aí que quase que o Orrha morreu ali. Tá difícil aí, hein? Aí, tá vendo? Tá vendo o... Mesmo que eu falei, tá vendo que os melee... Ó, 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 o tubarão correndo atrás do Hulk, tá vendo? Tá vendo que o Hulk quase... Ó, isso que eu tô falando de melee. Isso que eu tô falando do melee. O fator de você ter melee nessa batalha, qualquer hora que ele joga um tubarão no melee, é um grande problema. Independente é um problema, porque fica perto do tanque, o tanque tem que passar, e isso atrapalha demais. Não é o fator somente bater no tornado. O bater no tornado é um detalhe. Tá? Mas quase deu bosta ali. Tá, vamos voltar pra ele. Então ele tá usando três, provavelmente, de bater, o do Sunfire. Ó, Hainun. Hainun. Esse aqui é o que dá haste, o passivo. E Hainun e o Swift mand cura mais. E os trinkets estão com o de haste e o de pvp. O de pvp quase todo mundo vai rodar, né? Esse aqui tá com a concha e o de pvp também. E tá com... Esse aqui é o de... Tá, ele tá com um talento de feral. Pra bater mais no gatinho. E um talento de pvp. Esse cara tá com o Hainun pra bater no Sunfire. E o outro de... Pra bater no gatinho. De feral. E o outro... O de pvp que dá crítico e haste. E o... Ah, o Hegrote que tem... Também aplica o Life Moons. Certo? DPS tá meio castelário. Não, não, não. É porque foi o trash junto com o boss. Aquele DPS do Shaman no boss. É do trash junto com o boss. Então, como... Aquilo é meio irrelevante. Teria que ver o dano no boss. Aí eles deram um BL. Aqui o Shaman vai enregaçar. Por que o Shaman vai... Ele vai ter dois... Ele vai ter dois Lava Bursts. No boss A e no boss B. Então, querendo ou não, o DPS no boss dele vai ser bem mais. Eu imagino que vai ser bem bom. Com BL e com negócio. Lembra que nessa mina, você tem que começar por... Nas costas dela. Pra você não tomar a porrada dela. Então, toda... E aquela cerveja ali, tá vendo? Aquela marcação marrom no chão. Você tem cerveja boa. E cerveja ruim. Qualquer cerveja que o cara joga. Tanto o jogador quanto o boss pega. Então, se por acaso o boss jogar uma cerveja que dá 50% de Haste. E o boss pegar, você vai tomar um pau. Se cair de crítico e o boss pegar, você vai se fuder. Então, você tem que tomar... O tanque tem que ficar muito ligado nessa batalha. Pra você deixar o boss na cerveja que dá dano. E você tem que tirar o boss na cerveja que dá Haste. Nem sempre... Da Haste ou crítico. Nem sempre dá pra você tirar. Porque o boss fica fazendo essas animações. Tá vendo? Mas... Ah, ele tá deixando os dois bosses na cerveja. Essa vai ser ruim, ó. Caiu uma cerveja ruim. Eles estão apanhando. Tá vendo? Aquele cara lá do cantinho aqui. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui do canto aí. Aqui no cantinho na esquerda. Ele é o que fica soltando... O... A cervejinha. Ok? Fulcinho. Então. É verdade lá. Aquele... Aquele negócio você ignora. DPS lá você necessariamente ignora. Agora que não tem Heaping. Só tem o boss. Você pode ver o DPS do Xamã. Tá vendo agora? É... Lembrando que você tem que deixar os dois juntos com os rogues dar em cleave, né? Mata a moça. Aí o time da direita agora vai dar o BL. Vamos ver como é que vai ser o DPS deles nesse boss. Porque lembrando que aí eles não tem um ranged. Eles estão 2 milis. Tudo bem. O cleave do... Do... Do Decanhole é bacaninha. Não é o Xamã Elemental, mas é bacaninha. Tá? Ó. Eles deram o BL. Até agora nada impressionante. Juntou. Os rogues estão batendo. Eu quero ver... Eu quero ver o DPS do Decanhole nesse boss. Porque assim. O Xamã Elemental. Note que ele tá tipo... Dando um pau ali, ó. Ele deu 3,5 milhões. Uma média. Vamos ver o Decanhole. E outro. Os tanks, ó. 2,16 milhões aqui. Tá vendo? Então vamos ver a diferença dos tanks. Ó. Os tanks. Um tank tá rodando 2 tanks de DPS igual a outra. E o outro tank... Um de DPS e um pra tankar. Ok? Um deles é Dark Iron. Então ele se dispela no Ripping. Tá vendo que ele é Dark Iron? Toda hora que vem um Ripping ele dispela. E o outro é... Dwarf normal. Ele é mais defensivo. Então um deles tá querendo bater mais. Supostamente o da direita é pra bater mais. Calma. Quem é o... Não, desculpa. O da esquerda é pra bater mais. Cara, eu usei um nome igual, velho. Não, desculpa. O da direita é pra bater mais. Tá certo. O da direita é pra bater mais. O Glick bate mais. Ó. Ó o DPS de Decanhole. Muda a tela. Vocês conseguem ver aqui? Que dá 16k. Você tá vendo isso aqui? Que tá 16k. Esse é o problema do Decanhole nessas horas. Quando ele não tem nada, ele não... É meio bruxante. Tá vendo? Pode usar Dedeon e Arlander e sim. Me pareceu ser bem errado. Como assim? Ele usa o T-Break de pé depois de usar... Então. Por isso que eu tô falando. O dilema não parece que tá muito ligado no Decanhole. Ele tá fazendo a ordem errada. E outra coisa. Você viu que ele tá tentando bater no Single. Tá vendo que ele tá de Epidemic? Ele tá tentando bater Single. Mas não tá batendo Single. Porque o DPS dele tá 17k só no boss. Então o Decanhole, por mais que ele tenha batido okzinho no Thresh... Porque eles não puxaram Thresh tipo nojentamente grande pra ele arregaçar. Ele não deu nenhum... O máximo que ele deu foi 300k. Igual o Xamã quando não crita. Como assim? Mas é que nesse caso... Você tem que lembrar que as pessoas fazem o equipamento dele. Sabe? Entendeu? Então... Por exemplo. Se você ver o Xamã aqui. Se você quer dar uma olhada no Xamã. O Xamã. Tá vendo que ele tá com... Ignuous Potential e Natural Harmony. Ignuous Potential, Thresh of Cover. Que é o que aumenta o status. E eu imagino que seja o outro Thresh of Cover. Então ele tá com 3 do Lava Burst. Tá? Ele tem... Ele tá exatamente do jeito que ele quer. Haste. Haste. Haste versus Tirit. Critic versus Tirit. E ele tá com um Trinket de PVP. O Burst e o Critic. Então é isso. Quando você faz o personagem que você quer. É um pouco mais fácil de você... Né? E ó. Olha lá. Tá vendo na direita que o Decaon Roller bateu menos que o Tank? Você tá vendo? E o Tank da direita bateu 3 milhões. O Tank da esquerda bateu 2,15. Essa foi a diferença do Dark Iron, do Trinket, do tudo. Não só isso, tá? E óbvio que a batalha durou um pouco mais. E o Decaon Roller bateu menos. Mas a questão é. O mesmo Boss. O Tank da direita bateu 900k a mais. E o Decaon Roller... E o... A diferença dos dois personagens diferentes. Decaon Roller e Xamã. O Xamã ficou em primeiro. O Decaon Roller ficou atrás do Tank. Esse é o meu problema com o Decaon Roller. Se não faz Puls gigantescamente grandes. Que eles não fizeram, tá? Eles fizeram Puls grandinho. Não gigantesco. Parece que toda vez que o Drogato a PT esteja mandando. Vejo que os Trollers pegam muitos Trollers pra dar dano. Mas curar 5 cooldown com os Trollers. Então, porque o Druida, querendo ou não, ele não tem tanto Trollers que é necessário pra você curar, tá? O Druida cura ele mesmo. Não tem... Você vê que eles quase não... Ninguém pega Trollers pra curar o Druida. Porque os Trollers não são fantásticos. Basicamente, eu recomendo um Trollers desse aqui, ó. Esse aqui, tá vendo o primeiro, Grove Tendent? Que o Swift Mande, ele cura um adicional. Eu recomendo um desse e o resto tudo, foda-se. Porque esse é bacana, porque ele adiciona uma coisa que não existe. Mas é que depende do grupo, né? Não adianta você pegar um grupo que sabe fazer as mecânicas, daí você vai num grupo que não sabe fazer as mecânicas, se fode. Opa, pera que o Warrior tomou um debuff do Ripping ali. Ele reduziu... Tá vendo esse debuff aqui em cima? Olha lá em cima. Olha em cima no Warrior. Tá vendo que ele tá com um debuff? Essa área roxa? Esse aí diminuiu o total de vida dele. Então, não é legal você tomar isso de tanque, tá? Na verdade, não é legal você tomar isso de nada. Mas de tanque também não. Um time full Dwarf. É, o time... Qual o time? O time da direita? Da esquerda, quer dizer? Esse aqui? É, o Rogue, o Rogue Dwarf, beleza. Porque é de crítico, né? É, é o que aumenta o crítico. Tudo isso aqui é o que é um aumento crítico. É, a passiva do Dwarf é boa, né? É, a gente teria que ter simulado mesmo o... É, é verdade. O Xamã não precisa nem simular, né? Porque tudo que ele dá é crítico. Queria que o Xamã Restoration estivesse bom para o medicamento. Cara, o Xamã Restoration, ele é bom, ok? É que... Como o pessoal tava falando. O Xamã... Por exemplo, o Xamã Restoration, ele não... Ninguém compara com o DPS single dele. O Xamã Restoration. É, o tanque a gente viu. Que é um é Dark Iron e o outro é Dwarf. Na direita é Dark Iron e na esquerda é Dwarf. Oi, Gustavo Alu. Muito cuidado pelo falso que você tinha vontade. O Capitão, eu falei pra você? Se não, o Capitão 81 tem muito cuidado pelo falso também. Então, o Xamã Restoration, ele é bom. Só que o problema é o que eu falei. O Druida, enquanto ele bate, ele está curando. O Xamã, pra ele bater, ele tem que parar de curar. Esse é o grande problema de alguns healers nessa circunstância, sabe? Void com os mobs pelados... Você imagina se tivesse 5 negros pelados fazendo dungeon, Elfa? É, mas... Obrigado.